E aí pessoal, aqui é o William, seja muito bem-vindo ao canal WillPlay, para você que ainda é novo aqui e ainda não é inscrito no meu canal, peço que por favor se inscreva no meu canal, deixe o seu like que ajuda a fortalecer muito o meu canal, e se você não me segue nas redes sociais, está aqui meu Facebook, meu Instagram, ou se você quiser conversar diretamente comigo ou aqui pelos comentários do YouTube, fique à vontade, não hesite em deixar os seus comentários. Então para quem ainda não está acompanhando as nossas séries aqui no canal, estamos fazendo uma série do Dragon Ball, Kakarot e do Cuphead, no caso aqui, para quem não assistiu os vídeos anteriores, vou deixar aqui no card, os vídeos anteriores, então sem mais delongas, sem mais enrolação, bora para essa aventura magnífica aqui no Cuphead, um joguinho baseado nos anos 90, aqui a imagem dele, o desenho, é baseado nos desenhos dos anos 90, então onde a gente parou no vídeo passado, foi, deixa eu me ver, é, a gente derrotou um palhaço, Ah, estamos em um parque de diversões, e aí, o que acharam? Essas novas bombas são tudo de bom? Sim, ou com certeza? Ah, podem me agradecer depois, eu ajudo só pelo ui da coisa? Pois, não entendi, mas tá bom, tá falando que agora vamos ter bombas no nosso avião, mas tem aqui bosses aqui, vamos primeiro então, deixa eu ver nossas armas, aqui no canto temos só uma arma aqui, lixo cara, e temos bastantes especiais, Avanço, baronesa bombom, hein, avanço açucarado, ok, vamos ver aqui essa baronesa bombom, O que que é isso cara? Ah, meu Deus, começou já, já perdi uma vida gente, Vai, meu Deus, o que que é isso cara? Vai, meu Deus, o que que é isso cara? O cara tá soltando umas bolinhas de, nossa cara, difícil isso aqui mano, Nossa, ela soltou a cabeça cara, Ah, nossa, de novo? Mas tem quantas cabeças? Nossa, até que eu, até que foi rápido essa hein? Bom, um B mais, nada mal Contrato de alma obtido, baronesa bombom, bom, mais um pra conta Festão frenético, correr e atirar, ok Opa, meu Deus, ah, já perdi uma vida já Duas vidas, porcarinha cara Nossa, que cagado Bom, ainda temos duas vidas ainda, vamos ver o que que vai virar isso aqui Ah, uma vida só agora Caralho velho, difícil Ah, já era Ah, perdi muita vida mano Ah, maldito, já foi outra vida Tá bom, temos três Que porcaria velho Nossa, temos um de vida agora O que que é isso, mano? Opa, conseguimos Nossa, ainda não acabou, cara O que que é isso, mano? Tem alguém jogando comida Nossa, velho Tava uns perto do final já, mano Caramba, velho É difícil, mano É difícil, mano É difícil, mano Opa Estamos indo bem, velho Maldito, mano Onde saiu esse... Agora vou começar a tirar comida Não sei quem é que tá tirando comida Que caramba, mano Nossa Só tem mais um de vida, cara Nossa, é difícil, mano Que porcaria é essa, mano Olha quem é aqui um... Que porcaria é essa, velho Um cachorro quente, mano Passamos, velho Passamos, velho Um de vida, mano Quase que a gente perde de novo Minhas cinco moedas B menos Tá bom Não anota tão mal assim Tião Gavião Em ação no aviário Em ação no aviário É É Eu não gosto muito dessa parte dos aviãozinhos Porque eu acho que são as partes mais difíceis, mano Eu acho Assim, na minha opinião Agora ele ficou revoltado, mano Dá uma olhada nisso Tá soltando um monte de pena, mano Uou Bom Até que desviar das penas Não tá sendo tão assim complicado Opa, opa, opa Nossa, que porcaria é essa, cara Opa, já soltei um Larguei um especial na cabeçona dele Bom Conseguimos, não Ainda falta mais Esse aqui ainda Ah Conseguimos mais um Ali os caras estão jogando sal nele Vamos fazer o que? Um jantar Um almoço Com 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 o nosso Zé Curubu ali Bom Nota B Tião Gavião É Novo contrato Bom, temos sete moedas ali, cara Aqui no Ó, aqui é uma moeda aqui, cara Achei que tava pra entrar aqui Já tinha uma moeda escondida aqui, ó Peraí Vamos ali no shopping Vamos ver o que dá pra comprar Emporio do Toicinho Vamos ver o que dá pra comprar aqui Coração duplo Pontos de vida extra Concede dois pontos de vida a mais Mas reduz o poder de ataque Acho que eu não vou ficar só nesse aí não, cara Eu vou Super tiro Nossa, tem uns tiros da hora, cara Não dá pra comprar esses tiros aqui Vou querer É Já era nosso dinheiro Bom Bom Temos outro aí, velho Temos esse Beleza Agora Vou tá faltando um aqui, velho Genésio O magnífico Em perigo na pirâmide Ok Genésio Genésio É um gênio, mano Que porcaria é essa, cara? O cara solta uns gatinhos Ah, mas já levei um dano já, velho Hum Uh O que é isso, mano? O cara solta umas lúmias, um olho esquisito. Bom, soltei logo um especial na cabeçona dele. Ah, mano, que difícil, cara. Nossa, que um de vida, mano. Nossa, que sorte, velho. Estamos passando quase tudo na primeira, mano. B-. Tá bom. Bom, Genésio Magnífico, mais um contrato obtido. Vamos... Então, onde a gente vai agora? Bom, nesse dragão, eu acho que devemos usar essa bomba aqui, né? Porque eu acho que vai ser um chefe dragão, mano. Vamos... Ah... Ah, mano. Já comecei... Seguir se você cai da nuvem leva dano também. Isso, cara. Levei dano de novo, cara. E outra vez. Agora vamos trocar a arma, porque essa parte também eu acho que é chata. Ele fica mandando esses fogos. Ele fica mandando esses fogos. Tem uns foguinhos ali embaixo que pulam na gente, cara. Ai, meu Deus. Pode pular. Devemos dar. Errei. Nossa, cara. Que que é isso, mano? Um... 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 Pessoal, deixa aí nos comentários O que vocês acharam desse dragão Qual foi a experiência de vocês com ele Porque eu acho esse dragão muito filha da mãe Muito difícil passar esse dragão Opa, que beleza, sem levar um dano Ai meu Deus, já começou Nossa, que firmeza Nossa, ae, ae sim Dragãozinho foi pro Chico também Nossa, velho Contrato da alma obtido, fogo de chão Bom, acho que já conseguimos derrotar todos, não? Não dá pra respeitar um trio de barbeiros Se não acharmos o quarto membro Nunca mais vamos cantar direito Se vocês virem ele por aí, avisa pra gente Dá amizade Nas suas batalhas eu estive contando Vocês perderam 20 vezes E eu aqui rimando 20 vezes Que porcaria é essa? O lago tem um rosto e o lago fala também Ilha tinteiro número 3 Então vamos pra terceira ilha Vamos ver aqui Será possível que eu subestimei vocês Seus cabiçudos Vocês deram uma coça boa nos devedores Podem ir pra próxima ilha Vai ser só diversão Podem crer Tô gostando do ar desse Desse cara do dado aí Os dois xicrinhas sabem brigar Né não? Eles estão fazendo picadinho dos devedores Viu só? Sabia que tinha algo de especial naqueles dois Bom, melhor não contar com os ovos antes da hora, chefe Tem alguma coisa errada com esses dois aí Sossego facho, dado Se aqueles pestinhas tentarem alguma gracinha Eu vou estar esperando Eu vou estar preparado Eu vou estar esperando Dá a mesma coisa, tá bom Isso aí Ó, parece que estamos numa cidade, cara Colocar esse bolinho Abélia real Em combate na colmeia Abélia Abélia Ah, pois Abélia Vai ser uma abelha Nossa, vai ter um policial ali, cara Não prende ou não, tio Não prende ou não Nossa, cara Ah, mano Levei um dano, velho Que mentira, mano Ai, meu Deus Nossa Nossa, que difícil escapar dessas Nossa, velho Que animal Mais um pai já era Hum, mais um hit Eu ia pro Puxi E fomos Nossa Nossa Deu bom essa aqui Por enquanto Ah Levei um dano já Caramba Que isso Virou um avião agora Pó conseguimos Passamos Passamos Mais um contrato Caramba Essa abelinha é chata B menos B menos Bom novo contrato Abelha real Sua abelha miserável Vamos ver o que a gente tem por aqui Ah Se quiserem afundar aqueles cães Sarnentos Vão ter que jogar sério Para começar Variem suas armas Vocês acham mesmo Que todos os inimigos vão morrer Para a mesma arma Tem que ter variedade Seus marinheiros De água doce Ah Isso foi um conselho Foi um conselho Isso aí Tem um navio aqui Deve ser algum outro chefe Deve ser algum outro chefe Capitão Barba Salgada Capitão Barba Salgada Em vida de pirata Vóta faca Ah Já levei um dano Ah, meu Deus, um polvo. Ah, ficou bem perto, cara. Nossa, o barco começou a jogar bomba, velho. Nossa, velho, que difícil, mano. Ah, velho, que difícil, mano. Ah, puta que pariu. Tchau. 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 Nossa, ele ficou bravo, cara O que é isso? Nem sei como eu morri Não, pera aí Vamos voltar aqui pro mapa Deve ter alguma arma diferente pra matar esse cara Não é possível Vamos tentar outra vez Nossa, parece que essa arma dá mais dano, cara Ah, que absurdo, cara O que é isso? Nossa, o que é isso? Pô, esse marinheiro tá mexendo o saco Que pirata de merda, mano Nossa, estamos indo bem Ah, não, velho Errei de novo, especial Nossa, essa última parte tá difícil, mano E aí Vamos lá. Vamos lá. Nossa, que... Nossa, velho. Eidei agora aqui. Foi cagada essa, velho. Eu ia levar aquele dano. Nossa, velho. Que marinheiro filha da mãe, cara. Essa foi complicada. Capitão Barba Salgada. Mais um obtido. Bom, pessoal. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Porque senão vai ficar muito longo. Já deu umas meia hora aí de jogo. Passamos já o segundo mapa, né? A segunda ilha. E tem aqui muito mais coisa pra gente fazer aqui. Então, vamos deixar pro próximo vídeo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gostou do vídeo, deixa o like. Compartilha aí o que vocês acharam. Como é que foi a experiência de vocês aqui nesse jogo. Então, muito obrigado pra vocês terem assistido até aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho